Olha lá, mordida. Ih, rapaz, já era pro Dilofossauro. Já era pro Dilofossauro. O Eco vai dar o bote agora, o Eco. Golpe de misericórdia. Cara, é muito louco, cara. Como eu gosto de ver o Velociraptor em ação. Sabe, tinha outra ilha perto daqui, onde foi construído um parque de diversões em cima de outro abandonado. Não foram poupadas despesas, como Raymond diria. Uma preservação biológica. Você deve ter ouvido falar, pelo menos a parte que não era confidencial. Um dos seus predecessores era o responsável por essa ilha. As coisas não saíram muito bem pra ele, mas aqui está a sua oportunidade de ter sucesso onde ele fracassou. Você precisa ter muito cuidado ao planejar como vai ganhar dinheiro e como ter um negócio lucrativo. Pode ter certeza. Pode deixar, Sr. Calbot Fint. Fala aí sobre eventos. Tudo tranquilo? Bom, voltando aqui com o Jurassic World Evolution. Vocês podem ver que eu já estou em outra ilha. Estou na Ilha Tacanho e já já vou explicar o motivo. Deixa eu só demorir primeiro o meu centro de inovação aqui pra ganhar um pouquinho de dinheiro. deixar a minha grana no azul, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas essa Ilha Tacanho é uma ilha onde você começa literalmente das cinzas, né? Você começa com uma ilha totalmente falida. E tem que ganhar dinheiro. Eu vou excluir esse monotrilho aqui também pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Tem um monte de cachorro latino enquanto eu falo. Que droga, né? Mas tudo bem. Deixa eu continuar excluindo esses trilhos aqui que pra mim não vai servir pra nada. Não sei nem se eu vou colocar monotrilho aqui, porque a minha última experiência com monotrilho não foi legal. E já já eu vou explicar a vocês que isso acarretou a minha vinda pra Ilha Tacanho. Pois é. Vocês vão ver aqui, pessoal, muita gente me fala que tem dificuldade, né? Porque começa tudo no negativo, começa devendo um monte de coisa aqui na Ilha Tacanho. E a pessoa acaba vendendo tudo pra poder renascer, né? Renascer, fazer o parque lucrar. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, que só vendendo o monotrilho, o fliperame, o centro de inovação, você já consegue ter uma graninha. E além do mais, eu vou excluir isso aqui. Cadê? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui também. Eu sei disso aqui já, pessoal, porque o meu irmão, o Renan, ele tem também no Playstation dele o Jurassic World Evolution. E com isso, ele acabou me mostrando. Eu joguei também na Ilha Tacanho lá no videogame dele. E eu vi essa tática e muita gente tem essa dificuldade no início da Ilha Tacanho. E eu vou mostrar aqui pra vocês que não é tão difícil. Basta apenas você excluir tudo isso, né? Que eu mostrei pra vocês. E colocar um desse aqui, ó. Colocar um centro de fósseis. Deixa eu só... Vou colocar ele aqui direitinho. Cara, eu acho que sou um pouquinho perfeccionista demais. Porque eu gosto de deixar as coisas tudo bem rente, a estrada. Eu gosto de aproveitar o máximo dos espaços, enfim. Bom, e como eu falei pra vocês, eu vou mostrar essa tática aqui que não é nada difícil. Talvez vocês até já conheçam essa tática. Mas se não conhece, eu vou mostrar agora. Eu também não sei se isso é um bug. Não sei. Não sei se é um bug. Mas se for, talvez seja corrigido em breve, tá bom? Aqui o que eu tenho que fazer também? Acho que só falta... Ah não, pera. Ó, lucro por minuto. Olha só. Menos 14.999 dólares. Ou seja, já imaginou você dever 14.999 dólares por minuto? A cada minuto você dever mais 14 mil. Mais 14 mil não. Mais 15 mil, né? Vamos arredondar logo. Cara, é muita grana. Então, deixa eu colocar... Ué? Ué, eu tô olhando aqui, pessoal. Eu acho que só tinha no jogo do meu irmão, porque o meu irmão construiu. Mas tinha uns postes aqui no fundo e eu vou... Sem problema, eu vou puxar pra cá já, ó. Do jeitinho que ele tinha feito, eu vou puxar. Puxar pra cá. Calma. Vou querer sempre aproveitar os melhores espaços, né? Deixar tudo bem rente. Apesar que as torres, né? Os postes de energia não precisa você ficar aproveitando tanto espaço, porque ele praticamente não ocupa espaço, né? Mas mesmo assim eu gosto de deixar as coisas bem linkadas e bem escondidas, né? Agora só vai faltar a gente poder fechar esse cercado, né? Vamos já demolir isso tudo aqui. Vou colocar umas cercas elétricas, né? E... Espera. Não. Melhor. Já que tem essa cerca, eu vou aproveitar. Eu sei que essa cerca é mais cara. Provavelmente não vai dar o dinheiro que eu toço. 45 mil não vai dar pra fazer praticamente nada. Mas eu vou colocar pra salvar energia. Deixa eu colocar aqui. Ué, não vai... É, tá aí, ó. Tá vendo? Tá caro demais. Então, realmente eu não vou conseguir fazer isso agora. Não vou conseguir terminar, mas eu já vou dar um jeito de ganhar dinheiro. Porque assim, pessoal. Olha só aqui. O centro de fósseis e ver fósseis. Olha só os fósseis que eu tenho. Pois é. Eu vou vender isso tudo agora. Tudo isso eu vou vender agora. E como eu consegui esses fósseis, sendo que eu só coloquei um centro de fósseis, não coloquei nada de expedição. Pelo simples fato, pessoal, que eu mandei expedições lá da Ilha Muerta e fui acumulando esses minerais e vendi eles na Ilha Tacanho. Então, você manda a expedição na Ilha Muerta e deixa chegar os fósseis, vai fazendo tudo que você tem que fazer. E só na Ilha Tacanho é que você vende os minerais ou os fósseis remanescentes que você não vai mais usar. Pessoal, você ganha muito dinheiro. Vocês perceberam que eu já fiquei com um milhão aqui. É bem fácil mesmo, né? Enquanto vocês veem aqui que eu tô com um pouquinho de dificuldade de fazer esse cercado. Cara, eu gosto de tudo bem juntinho, cara. Putz, e vai ser difícil assim. Bom, ok. Não tem problema. Bom, vamos lá. Então, pessoal, essa é uma maneira bem... Bem eficiente de você conseguir dinheiro, né? Aqui na Ilha Tacanho. E sem tantas e tantas dificuldades assim. E agora eu vou usar esse um milhão e pouco pra poder trazer também alguns dinossauros. Alguns dinossauros melhor. Eu não vou colocar Strutiumimo já aqui logo de cara. Não quero colocar Edmontossauro. Eu vou colocar um Curitossauro. Um não, dois Curitossauros. Afinal de contas, o Curitossauro, ele... Ué, não tinha fixado. Então, beleza. Então, eu vou fazer logo um Curitossauro logo de cara. Um não, dois. Pra Ilha Tacanho aqui pra arrecadar bastante gente. Você vê aqui que eu já tenho uma gama um pouquinho maior de dinossauros. Estou pesquisando outros. E aqui, ó... Desculpa, pessoal. Vou modificar todo o genoma do Curitossauro aqui pra ali embaixo. Ó, na avaliação, ó. Ele tem um aqui, ó. Avaliação 30. Vou colocar. Então, quanto mais bem avaliado é o meu dinossauro, mais as pessoas vão querer vir pro meu parque pra vê-lo. Entendeu? Então, eu vou deixar dois Curitossauros aqui, ó. Tudo na avaliação ótima, excelente. Não sei se eles vão vingar. Ah, peraí. Já que eu não sei se vai vingar, é melhor eu colocar isso aqui, ó. Taxa de sucesso. Vou colocar só taxa de sucesso. Afinal de contas, caiu bastante a viabilidade dele, né? Aumentou a avaliação, mas caiu a viabilidade, né? Que não é bom, né? Os filhotes acabam não vingando. Mas agora, eu tô com bastante aqui, ó. Tô com, se não me engano, mais de 60% na minha taxa de viabilidade. Olha lá, 60%. E tenho dois Curitossauros pra nascer aqui no parque. Agora, eu só preciso colocar aqui. Isso aqui, ó. Não, é, o portão também. Eu pensei que tinha dado misclick, mas, afinal de contas, o misclick não foi tão ruim assim. É isso aqui, ó. Ah, um coxo de alimentação. Cara, eu sempre fico falando coxo de alimentação. É alimentador, né? Tá ali escrito. Mas, eu sempre fico falando de coxo de alimentação por causa do arco. Bom. Então, é assim, pessoal. É assim que a gente vai lucrar, ó. Vocês viram que sobrou mais 52. Já, já. Esse, como não tem atração no parque, como não tem dinossauro, vai continuar caindo. Vai continuar caindo, ó. Tá vendo, ó. De 50 já passou pra 40 e 49. Vocês vão ver que, realmente... Deixa eu colocar aqui, ó. Velocidade de extração, velocidade de extração. E não consigo mais, tá caro. Eu já fiquei com 7 mil. Tá vendo? Eu gastei, praticamente, já todo aquele 1 milhão que eu tinha. Mas, eu já fiz todas as mudanças necessárias pro meu parque. Então, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou voltar na Ilha Muerta. Vou explicar pra vocês o que que aconteceu lá, né? Por que que eu tô aqui na Ilha Tacanho. E... E vamos continuar escavando mais e mais fósseis, tá? E depois, no final, a gente vai voltar aqui. Olha, já tô com negativo. Então, no final, a gente vai voltar aqui pra Ilha Tacanho, pra ver como que ficou. Tá bom? Então, vamos lá. Ilha Muerta. Bom, pessoal. Já estamos aqui na Ilha Muerta. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu estou na Ilha Tacanho agora. Bom, primeiramente é o seguinte. Olha só como é que tá o meu parque. Tem um dinossauro morto aqui, né? Que a hana... Ih, rapaz. A hana morreu, velho. Ceratossauro. Morreu de velhice, obviamente. Coitada da hana, cara. Poxa vida. E a Delta tá aqui do lado dela. Veio pro velório. Veio pro velório, né, Delta? Tadinha da sua amiga aí. Ih, rapaz. Não, não. Que isso, velho. Pode comer, velho. Você é louco. Ela tá comendo a hana aqui, então... Eu vou remover, porque não é bom deixar a dinossauro cadáver aí em decomposição. Não é bom deixar a cadáver em decomposição. Tem o dilossauro pronto aqui, mas eu não vou soltar ele agora. Vou soltar... Vou tentar incubar o ceratossauro novamente. Bom, ok. Então, pessoal, é o seguinte. Eu estava, como eu falei pra vocês, trabalhando offline no monotrilho, né? Pra deixar ele melhor e deixar ele desse estado que ele tá. Coloquei mais duas estações. Tem uma estação aqui próximo do hotel, ó. Aqui, tá vendo, ó? Próximo do hotel, onde as pessoas podem pegar. Coloquei mais alguns outros dinossauros aqui no parque também. Coloquei essa estação. E nesse meio tempo, pessoal, muita coisa aconteceu. Muitos dinossauros foram morrendo. Eu fui colocando outros dinossauros. Fui enchendo mais o parque com coisas... A medida da necessidade dos visitantes, né? Deixa eu ver só aqui, que acho que eu não mandei expedição nenhuma. Não tem fóssil e não mandei expedição nenhuma, cara. E o Seratossauro ali não conseguiu se desenvolver. Bom, deixa eu ver aqui. Vou mandar pra cá e vou mandar uma outra equipe pra cá também. Perfeito. Então, pessoal, conforme eu fui jogando offline, eu acabei completando algumas missões, né? E aí foi onde eu passei de fase, né? Como eu diria... Nossa, nunca mais eu falei essa frase, né? Passei de fase. Meu Deus do céu. Bom. Então, pessoal, foi assim que eu acabei passando da Ilha Tacanho. Da Ilha Morta pra Ilha Tacanho. E com vocês, o Dilofossauro chegando no parque. Bom, pessoal, é o seguinte. O Dilofossauro aqui, eu não vou nem renomear ele. A floresta dele tá abaixo. Eu vou deixar os raptores pegarem ele. O Dilofossauro aqui não tá nem com 100% do genoma dele, né? Diferentemente dos raptores. Inclusive, esse aí é o Eco, ó. O Eco e o Dilofossauro ali começaram a brigar. Então, o Eco é muito mais forte que o Dilofossauro. Ele já tá todo punado, já tá todo modificado. Então, provavelmente, ele vai conseguir acabar rapidamente com o Dilofossauro. Vamos ver a batalha aí, ó. Ah, tá quase ficando... Tá quase fraco. Tá bem fraquinho o Dilofossauro já. Olha lá, ó. Mordida. Ih, rapaz, já era pro Dilofossauro. Já era pro Dilofossauro. O Eco vai dar o bote agora, o Eco. Golpe de misericórdia. Cara, é muito louco, cara. Como eu gosto de ver o Velociraptor em ação, cara. Bom, eu vou tirar aqui, pelos mesmos motivos da Hanna. Vou tirar aqui. Não vou deixar ele ficar comendo muito o Dilofossauro aqui, não. Ih, rapaz, me explique aqui. Desculpa, senhor. Acabei, né? Acabei rejeitando aqui a sua oferta. Bom, e eu ainda não consegui 5 estrelas na Ilha Muerta. Vou conseguir depois. Ainda não chegou nenhum fóssil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Falta menos que um minutinho pra poder chegar os fósseis. Já, já a gente vai ver também. E deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu acho que eu tenho bastante coisa ainda pra fazer aqui na Ilha Muerta. Pra melhorar. Eu acho que eu vou melhorar ela em live. O que vocês acham? Vou fazer umas lives na Twitch. E, ó, chegou. Tudo fóssil que eu preciso de Dilofossauro pra completar o Dilofossauro. Não sei. Não sei. Eu acho que eu não vou vender, não. Não vou levar pra ele atacando. Eu acho que eu vou... Eu vou extrair os DNA deles aqui, cara. Ô, caramba. Eu saí aqui, mas... Nossa, eu sou cheio dos misclicks, né? Eu, tipo, eu não penso. Eu só aperto o botão. É impressionante. Nossa, minha garganta já tá indo pro saco de novo. Tá complicado ultimamente. Bom, então eu vou deixar extraindo aqui. Vou mandar o pessoal ir pras expedições novamente. Até a gente ter algumas coisas interessantes pra vender lá na ilha Tacanho. Vocês tão vendo que a ilha... Aqui a minha ilha já tá bem cheia. Coloquei um outro hotel, inclusive, aqui. Olha só que maravilha. Então, realmente aqui o pessoal tá se divertindo. Aqui eu construí mais uma lanchonete. Uma não, né? Eu espalhei um monte de lanchonete. Loja de brinquedo. Abrigo. Eu espalhei por toda a ilha muerta, né? Aqui, praticamente, esses dinossauros. Olha só. É a Jen, que é uma estrutimimo. Tem a Jinjin, que é a Rua Angossauro. Cara, todos os dinossauros, enquanto eu tava jogando, morreram. Todos os que vocês conheciam morreram. Infelizmente, só tô com dois estrutimimos aqui. Acho que eu vou fazer mais um. Vou fazer mais um estrutimimo aqui. Só pra não deixar... Não gosto de deixar três. Gosto de só deixar dois. Eu gosto de deixar três ou quatro. Deixa eu ver aqui. Acho que tá tudo modificado, né? É, tá tudo modificado aqui no estrutimimo. Não tem necessidade de modificar nenhum genoma. Deixa eu colocar aqui, que já já tá pronto. Bom, e eu coloquei restaurante. Ó, as Cristonsauros aqui também estão... Crist... não, é. É Crictonsauro. Os Crictonsauros aqui estão... Estão pastando e são novos também. Temos a Van e temos a Molly. A Charlene é a mais antiga, que provavelmente já já vai morrer também de velhice. Temos loja de souvenir. Temos outra lanchonete. Cara, eu preciso tomar muita água, véi. Pra sempre tá hidratando minhas cordas vocais. Não tá dando pra ficar gravando vídeo direto. E aí minha voz tá indo pro saco, véi. Vocês vêem que eu coloquei até mais funcionários nas lojas de souvenir. E não só na loja de souvenir, mas no restaurante, lanchonete. Eu tô colocando tudo mais de dois funcionários, porque eu tô conseguindo ter um lucro. Bastante lucro. Bom, e essa nova Stratimium aqui, eu vou chamar ela de... Chamar ela de pá. Pronto. Para. Essa aqui é a para. E eu não faço a mínima ideia de onde surgem as ideias na minha cabeça, pessoal. Realmente eu não sei. Não sei mesmo. Ah, chegou os fósseis. Maravilha. Bom, e temos aqui mais Dilofossauro. Cara, acho que eu vou... Deixa eu ver. Ok. Rod eu vou deixar. O Chonkinossauro eu vou... Vou... Vou extrair também. Assim como os Dilofossauros. E eu vou deixando esses... Esses minerais. Essas pedras. Esses outros fósseis que não dá pra gente extrair o DNA. Eu vou deixando eles. Bom, temos aqui a Ema, que é a Diplodocus. Temos a Tara. Que é a nossa Coritossauro, né? Eu acabei colocando o Coritossauro. Tem a Diplodocusauro aqui também, ó. Tem o Ed. Ou a A-Ed, né? Afinal, todos os Dinossauros do Parque são fêmeas. Mas eu tô resolvendo colocar até nome masculino agora também. E temos aqui o Sempre Forever Alone e o Mertzakia, né? Que às vezes quer fazer amizade com as cabras e às vezes elas mata. Bom, aqui temos uma loja de brinquedos. E aqui, pessoal, eu fiz mais dois padroques. Mais duas jaulas. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque elas não são tão grandes. Mas mesmo assim, ó, comportam dois Anquilossauros aqui tranquilamente, pessoal. Tá vendo? E olha o tamanho, ó. Olha o tamanho. E comporta. Então dá pra ter bastante Dinossauro, bastante cercado da hora. Só fazendo esse pequeno remanejo. Aqui é Dilophosaurus, né? Tá aqui o nosso Dilophosaurus andando. E deu um pouquinho de trabalho no início, mas depois eu coloquei um pouquinho mais de floresta. Ah, e olha o nome dele, ó. Dilo. Entenderam a referência, né? Pois é. Bom, enfim, pessoal. Temos aqui também as galerias de observação, né? Que não estão coladas nas jaulas. Mas mesmo assim, o pessoal consegue ter clara visibilidade. E olha só, por exemplo, o Anquilossauro. Pega todo o cercado. Então, talvez, não seja tão ruim, às vezes, você fazer uma galeria de observação um pouco longe, né? Deixa eu levar o pessoal aqui pras expedições, porque acabei esquecendo, né? Pra variar, acabei esquecendo de colocar o pessoal pra ir pesquisar mais fósseis. Eu creio que os próximos fósseis a gente já vai poder levar lá pra Ilha Tacanho. Eu acho, né? Espero que sim. Ah, e claro que vocês viram que o Eco tava lutando. Isso porque eu acabei colocando novos raptores, né? Infelizmente, a Delta e a Charlie morreram. Infelizmente, elas morreram. Então, essa Charlie que tem aqui e a Delta... Olha só, que da hora. A Charlie e a Delta que estão aqui nesse paddock, né? Nessa jaula, não são a Charlie e a Delta que vocês viram. Opa, outro dinossauro morto. Esses aqui já são outros raptores, porque aqueles lá já morreram de velhice, né? Então, na hora de fazer, eu já fiz quatro raptores de vez, né? Então, na hora que eles morreram, vai morrer todo mundo. Tá aqui o Eco. É muito da hora a coloração mais amarelada dele, né? Se não me engano, acho que é árido. E... Ah, olha a Charlene. Eu falei pra vocês que ela não ia aguentar muito tempo. Era mais velhinha. Eu já vou fazer outro Cristonsauro também. Cristonsauro, não é? Crictonsauro, meu Deus do céu. Fico errando a pronúncia direto. Mas, vocês me amam, né, cara? Vocês não ligam não, né? De eu ficar errando. Bom, vou incubar aqui mais um Crictonsauro. Não, só vou incubar um apenas. Eu ia incubar outro, mas deixa pra lá. E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que a gente só vai ter que esperar agora os fósseis chegarem, né? Das expedições. Vamos ver aqui o tempo que falta. Falta menos que um minutinho. Então, vamos esperar pra voltar pra Ilha Tacanha. Bom, pessoal, aqui está, né? Mais alguns fósseis, né? Só fósseis de Lofossauro e tem essa outra pedra, esse outro mineral. Acabou de chegar mais um, né? De Ruai Angossauro e Xonquingossauro. Do Xonquingossauro e os do Xilofossauros aqui, ó. Eu já vou extrair. E eu vou levar esses outros quatro fósseis lá pra Ilha Tacanha. Então, deixa eu já mandar a galera já vir... Já ir pra mais expedições. Enquanto nós estamos voltando aqui pra Ilha Tacanha. E vamos vender as coisas por lá. Bom, pessoal, voltamos aqui pra Ilha Tacanha. Deixa eu já ver aqui, ó. Ver fósseis e... Tá vendo, ó? Tá extraindo tudo aqui. Aí a gente vai vender aqui, ó. Vender tudo que tem direito, né? Vender a platina também e vender esse fóssil de Ruai Angossauro. Maravilha. Então, a gente tá aqui agora, ó, pessoal, com quase 500 mil. Os Coritossauros ainda não terminaram de incubar. Mas assim que os Coritossauros saírem, pessoal, do laboratório, né? Do centro de criação Hammond, ou laboratório... Cara, eu nunca lembro. É laboratório. Pronto. Laboratório de criação Hammond? Pessoal, a gente só vai lucrar. Só vai lucrar. Mais do que de Montossauro. Mais do que colocar a Strutmimo, entendeu? E aqui eu vou investir também em alguma... Ó, já liberou. Já tá liberado pra... Pra vir. Vamos lá. Então, Coritossauro com vocês, senhoras e senhores. Olha só que bacana, pessoal. Que bacana. Nosso primeiro Coritossauro aqui. Nosso primeiro dinossauro da ilha. Tacanho. Já vou liberar o outro Coritossauro. Porque é o seguinte, pessoal. O Coritossauro, ele não consegue ficar sozinho. Ele tem que ter mais um Coritossauro junto com ele. Eu vou mostrar isso pra vocês. Enquanto vemos mais um Coritossauro saindo do laboratório de criação Hammond. Bom, pessoal. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A população tá baixa, mas olha só. Aqui temos o Grupo Social 2 de 13 e População Ideal 2 de 24. Pra quem não sabe, o Grupo Social é Grupo de Coritossauro. Imagine como grupos de Coritossauro. E população ideal seria já outros animais, né? Outros... Outros Hardorsauros. Outros... Outros dinossauros que podem viver junto com o Coritossauro. Então o Coritossauro, ele aguenta até 24 dinossauros, já contando com outros Coritossauros. Esta é uma boa oportunidade pra você mostrar seu valor. Sim, senhor. Pode deixar que eu vou colocar aqui. E fora que vai aparecer esses pequenos contratos. E a gente vai poder ir fazendo e também ganhar dinheiro em cima deles. Pra manter a Ilha Tacanho. Óbvio, como eu falei pra vocês. Agora com esses Coritossauros no nosso parque, aqui na Ilha Tacanho. Praticamente a gente tá garantido. Praticamente a gente não vai ter mais problema financeiro. A não ser que eu seja um pamonha só pra, né? Pra acabar com tudo. Mas eu creio que isso não vai acontecer. Até porque já já eu vou fazer também uma... Como é que se fala? Uma equipe. Trazer uma equipe de guarda florestal pra cá. Pra gente poder sempre medicar eles. Pra sempre deixar eles do jeito que... Pra cuidar, né? Dos Coritossauros. Bom, então é o seguinte, povo. Eu vou colocar aqui essa cobertura... Essa estação de defesa contra tempestades. Apesar que aqui, se não me engano, acho que não tem tempestade. Mas não custa nada, né? Tá, eu tenho um lugar sem energia. Que lugar que será que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é a incubadora lá. O laboratório. Caramba, eu vivo trocando os nomes. Laboratório de... De a criação. Mas não vai ter problema porque o laboratório de criação eu não vou usar ele agora. Então pode ficar sem energia tranquilamente. E já já eu vou trazer mais energia também, né? Não tem essa. Eu creio que com isso aqui... Nossa, só 63%. Eu pensei que já ia valer por 70%. Mas, ok. Então acho que eu vou colocar uma outra estação de defesa. Deixa eu ver... Cadê... Não, não é a operação. Aqui, ó. Estação de defesa. Ok. Eu vou colocar aqui e aí eu acho que vai ser mais do que suficiente, né? Muito mais. Olha só. Tá bem rente, cara. Tá lindo, tá perfeito do jeito que eu quero. Ah, sim. Maravilha. Então, enquanto vai fazer, eu creio que vai sugar um pouco de energia de outro lugar. Ou será que não? Eu acho que não. Se fosse pra sugar, acho que já tinha sugado energia de outro lugar. Então, a primeira missão aqui da Ilha Tacanho também já está sendo concluída. Já mais um dinheiro que vai entrar na conta aqui da Ilha Tacanho, tá vendo? Então, você fazendo essa tática de você vender o fliperama, vender o centro de inovação, vender aquele postezinho, né? Não faz tanto... Achei que desta vez não daria, mas você conseguiu. Claro que consegui, cara. Lógico que consegui, mano. Então, vendendo também o monotrilho e fazendo esse esquema, colocando esse centro de fósseis, pessoal, basta só você ir até na Ilha Matanceiros. Vai até na Ilha Matanceiros e vai pedindo, vai mandando as equipes de escavação. Vai mandando, vai mandando até você ter uma quantidade bacana de minerais. E aí, você só vende na Ilha Tacanho, cara. É bem fácil mesmo. Como eu falei para vocês, eu não sei se isso é um bug, né? Mas eu estou fazendo. Mas eu acho que não é bug não, cara. Eu acho que deve dar, porque é tudo uma grande rede de parques, né? Então, é o mesmo dono, está tudo compartilhado. Então, né? Maravilha. Coloquei esse centro de expedições, porque agora eu posso liderar as minhas próprias expedições aqui no parque. Então, agora que eu já tenho, que já está, o orçamento já está tudo controlado. Então, pessoal, não tem por que eu ficar indo lá, voltando para a Ilha Matanceiros para pedir expedição. Não, eu posso pedir expedição daqui, até porque eu já tenho duas equipes. Então, aqui eu vou colocar até ganhos de escavação, você pode colocar. Pronto. Pronto. E pronto, pessoal. Está vendo? E ainda estou com um bom dinheiro, está vendo? Deixa eu só ver que... É. Isso aqui não está com energia. O pessoal não vai dar uma olhada lá, mas ainda as pessoas estão chegando na ilha. Então, a gente ainda está lucrando. Pode ver aqui. Aí, 50.341 dólares eu estou lucrando. Então, ainda estou lucrando bastante, pessoal. Então, é só deixar aí. E não tem jeito. Para você ganhar esse dinheiro, você vai ter que investir no centro de fósseis. Você vai ter que investir em outras ilhas para você poder lucrar com a Ilha Tacanho, tá? Talvez, realmente, essa seja a tática mais viável até agora. E aí, temos aqui algumas equipes de expedição que já estão pesquisando, que eu coloquei lá na Ilha Muerta, né? Vocês se lembram. E quando chegar, os fósseis vão vir direto aqui para a Ilha Tacanho. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É um vídeo um pouco diferente, né? Até não teve tanta emoção assim, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Jurassic World Evolution. E se você gostou, se inscreva no canal. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Evolution. Muito obrigado.